Foi muito melhor desde o começo e o gol não demorou. Mendonça deixou a bola para Silva que avançou até a área. Mendonça pegou a bola de volta, limpou a jogada e chutou bonito. 1 a 0. Renato Sá saiu de seu campo, passou para o Rubinho, ganhou na dividida de Adinho e foi em frente. Tentou então encobrir o goleiro Paulo Goulart. O goleiro rebateu e no rebote, Ziza mandou para o cobertura, Adinho desviou a bola com a mão. Mendonça cobrou o pênalti e marcou mais um, 2 a 0. Renato Sá tocou a Marcelo e correu para a área, recebeu de volta e chutou cruzado. Paulo Goulart não conseguiu segurar a bola e Silva ficou com um gol à vontade, 3 a 0. Gil aproveitou o deslocamento de Dé e fez o passe. Dé não perdeu tempo e cruzou. Mendonça acertou outro bonito chute. Botafogo 4, Fluminense 0.